Quando falamos de melhores bandas de heavy metal de todos os tempos, com toda certeza o Iron Maiden vai ser lembrado em todas as possíveis top listas existentes desse mundo. E não é à toa, são milhões de discos vendidos, shows antológicos e músicas impactantes com solos super elaborados e refrões chicletes. Mas a banda passou por altos e baixos com saídas de membros e mudanças na sonoridade, principalmente na década de 90. E nesse vídeo vamos contar o sucesso de Fear of the Dark, a saída de Bruce Dixon, a entrada conturbada do vocalista Daisy Billy e entre outras coisas com a terceira parte da biografia do Iron Maiden no canal Flog Rock. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, quem fala é Pablo Sato e antes de dar continuidade ao vídeo, quero deixar dois recados bem rápidos em dolor. Então, tenha paciência. O primeiro seria o clichê de sempre da plataforma. Caso não é inscrito, se inscreva-se no canal e ative o sino pra você não perder os próximos vídeos. E também deixe seu like pra fortalecer a causa e deixar esse trabalho mais relevante possível. O segundo recado é uma recomendação de uma banda fodástica. Estou falando do Vócifer. Vócifer é uma banda aqui no Brasil, formada no estado de Tocantins, tocando um power metal de primeira. Contém diversas letras inspiradas no folclore brasileiro. Se você achou interessante, procure nas redes sociais, Spotify, Youtube, Instagram, etc. Pra facilitar, vou deixar aqui embaixo alguns links sobre o Vócifer. Vamos apoiar o cenário underground de beleza e que é muito rico e tem bastante bandas fodásticas como essa. Bom, agora sim, recado dado. Chega de enrolar. Prepare o santo graal. Fique tranquilos e... Vamos nessa. Estamos no ano de 1989. O Iron Maiden acabou de encerrar a bem sucedida turnê do disco 70's Song of 70's Song. Assim, tirando um tempo de férias. Mas, o guitarrista Adrian Smith e o vocalista Bruce Dixon estavam com ambições além do Iron Maiden. E aproveitaram essa folga para se dedicar a projetos paralelos. Como, por exemplo, o Adrian Smith lançando seu projeto intitulado A Sap. Com o disco chamado Cyber and Gold, com uma pegada mais hard rock, totalmente diferente do que estamos acostumados a ouvir no Iron Maiden. O retorno comercial desse disco do Adrian Smith foi um fracasso. Mas, isso não abalou o nosso Guitar Man a continuar com seus projetos e planos. Ao contrário de Bruce Dickinson, que começou sua carreira solo com o pé direito. Pois, ele recebeu uma proposta para fazer uma música para o filme A Hora do Pesadelo 5. E assim, animado com a ideia de fazer uma música para um filme consagrado, Bruce chamou um guitarrista conhecido que havia tocado com Ian Gillum, o vocalista do The Purple. Estou falando de Janik Gears. Assim, junto com outros músicos, formou a sua banda, que eu posso detalhar em uma possível futura biografia da carreira solo de Bruce Dickinson. Quem sabe, né? Mas, o que interessa nesse vídeo é a música feita para esse filme, que foi a Bring Your Daughter to the Zorler. Bom, parece que vocês já devem conhecer essa música, como parte da biografia do Iron Maiden, que é muito boa por sinal. Pois é, acontece que Steve Harris gostou tanto dessa canção, que por intermédio de Bruce Dickinson, resolveu regravar essa música sendo parte do futuro disco do Iron Maiden, que estava previsto para ser lançado em 1990. E por falar em novo disco do Iron Maiden, quem não estava mais sintonizado com Steve Harris e o resto da banda, para seguir adiante, foi o guitarrista Adrian Smith, que decretou a saída da banda para dedicar a sua carreira solo. Em paralelo a isso, Bruce Dickinson lança seu disco chamado Tattoo Millionaire, que, na boa, é um disco sensacional de hard rock. E o meu predileto fez sucesso com as músicas Boringa 58, All The Young Dudes, que é um cover de David Bowie, E, claro, a faixa título. Bruce Dickinson estava com moral, lançou um disco de sucesso no Reino Unido e está sendo peça fundamental para a nova fase do Iron Maiden. Assim, teve a total liberdade de indicar o seu amigo guitarrista Janik Gears para substituir Andrew Smith, que acabou de sair da banda. O Iron Maiden agora estava com uma proposta totalmente diferente. Assim como nos seus dois últimos trabalhos, Este disco e turnê seria a transição do estilo glam, muito marcado pela década de 80, a um estilo mais casual, abordados pelas bandas de thrash metal e hard rock, que estavam em grande ascensão naquela época. Usando calças jeans, tênis de cano alto e jaquetas de couro, Steve Harris decidiu criar canções baseadas em assuntos atuais, como corrupção, guerra fria, assédio e a sociedade em geral. Assim, deixando um pouco de lado os fatos históricos e canções inspiradas em livros clássicos ou temas épicos. A virada de chave e a percepção, seu público e crítica iria gostar foi o lançamento do single Holy Smoke, um clipe bem tosco e descontraído e uma crítica às religiões que lucram às custas dos fiéis. Música rápida com estrutura de pop rock e com uma mensagem clara e explícita dividiu a opinião de muita gente, o que aumentou ainda mais a ansiedade para o lançamento do novo disco que viria um mês depois, em outubro de 1990. Então, em outubro de 1990, é lançado o álbum No Prayer for the Dying. Logo de cara, impressionou na época pelo título traduzido ao pé da letra, que é Não Ore pelos Morimbundos, acompanhado por sua capa, onde o Ed sai de um túmulo degolando um funcionário do cemitério e também o lançamento da música Holy Smoke. E fora tudo isso, tem gente que acha esse disco ruim. Além dos singles já citados, também quero destacar a música Tire Gunner, com grandes destaques à performance de Steve Harris, onde o baixo está muito evidente. Com esse novo lançamento, rendeu uma turnê de um ano, mais ou menos, dessa vez com cenários mais modestos, lembrando os primórdios da banda, destacando a presença de palco de Janik Gears, que agora dividia os pulos e toda a agitação do show com o próprio Bruce Dixon. O disco não agradou a todos, é claro, pelo tanto de mudanças que a banda fez, mas aos poucos foi ganhando reconhecimento, mesmo com as críticas, vendeu razoavelmente bem, pelos padrões da época, claro, por se tratar de Iron Maiden. Seguindo com a mesma formação, o Iron Maiden estava na preparação de um novo disco, agora com base nas críticas do disco anterior, e também observando o cenário fonográfico da época, a banda tinha planos ambiciosos para a década de 90, e tentar repetir o sucesso insano que tiveram na década de 80. Assim, um novo disco seria com base no padrão estipulado para as mídias de CD player, a nova tecnologia que estava sendo adotada por diversas gravadoras. E a renovação também foi pela capa do disco. Dessa vez, eles chamaram outro desenhista, chamado Mevlin Grand, que fez um ad inspirado no conto do vampiro Nosferatu. Segundo o empresário da banda, a ideia era dar novas caras para o Ed, e desvincular sua imagem em artes baseadas em quadrinhos com diversos detalhes, característico do antigo desenhista, o Derek Higgs. Então assim, Derek Higgs passou a contribuir menos com suas artes, a partir de então ilustrando capas de singles. E por falar em single, o Iron Maiden lança o primeiro material de divulgação do novo álbum, que estava para sair, e foi a música seguida de um clipe, que foi a The Quick Or Be Dead. A canção retrata diversos escândalos políticos com uma pegada mais rápida, lembrando até mesmo os primeiros trabalhos da banda. Logo após a boa recepção do single, mais ou menos um mês depois, em 11 de maio de 1992, é lançado o álbum Fear of the Dark, sendo um sucesso comercial, porém recebendo algumas críticas, como sendo um disco longo, e tendo músicas apenas para ocupar o espaço do disco. Mesmo com essas críticas, o álbum é considerado um clássico, e apontado por muitos como um dos melhores já lançados, e foi responsável por apresentar a banda para mais uma geração de fãs. Vale destacar a faixa auto-intitulada que encerra o disco. Outro sucesso foi a música From Here to Eternity, lançada como single, em junho de 1992, acompanhado de um videoclipe que, na minha opinião, é o melhor da banda, mostrando eles tocando no inferno enquanto assiste as aventuras e desventuras de Charlotte The Hellert, a mesma homenageada no primeiro disco da banda, sendo o capítulo mais recente para a musa do Iron Maiden. Para reforçar essa história, eu contei a saga de Charlotte em um vídeo próprio, fica a dica aí caso você não viu. Outro single lançado e também virou clipe, e novamente sem o edge estampado, foi a balada West In Love, outra música do disco composta por Bruce Dixon e Janik Gears. E pelo jeito, se não fosse uma música considerada do Iron Maiden, iria entrar para a carreira solo de Bruce Dixon. A música fala de sexo sem amor, e a solidão que isso possa causar. Como era de se esperar com o lançamento de Fear of the Dark, o disco rendeu uma extensa turnê, fazendo o Iron Maiden encabeçar diversos festivais, como o Monsters of Rock, e outros de diversos países, resultando em registros ao vivos, filmados e gravados. Como o disco ao vivo lançado em 1993, chamado A Hell Live On, contendo diversos registros de shows da turnê de Fear of the Dark. Meses depois, é lançado o outro disco, chamado de A Hell Dead On, contendo músicas da década de 80, assim considerando como uma continuação do disco anterior. Apesar de ter um setlist impecável, a gravação dos dois discos foi, digamos, um som mais cru, e como as faixas foram gravadas em vários shows, dá para perceber que não tem uma continuidade, considerado por muitos um ao vivo com uma qualidade inferior aos demais lançamentos. Isso principalmente quando foi lançado o disco duplo ao vivo chamado Life at Donington, com uma gravação impecável, mas é uma pena que o registro filmado não é muito bom, pois existem muitos cortes de câmera variando de preto e branco ao colorido, correndo o risco de ter um ataque pilético ao assistir. No meu caso, eu tenho um carinho por esse disco, pois foi a partir dele que eu conheci o Iron Maiden. E aqui vale uma curiosidade, na música Runner Free, onde encerra o disco, o guitarrista Adrian Smith faz uma participação especial, sendo a primeira vez que a futura formação dos anos 2000 se encontraram em um palco. Mais uma coisa que não falei sobre os lançamentos ao vivo que o Iron Maiden fez em tão pouco período de tempo, foi porque o vocalista Bruce Dickinson anunciou a sua saída da banda para dedicar a sua carreira solo e também a outros projetos pessoais, como a esgrima e se tornar um piloto de avião. Com essa notícia impactante, o Iron Maiden lançou em vídeo o último show do Bruce Dickinson, intitulado Raising Hell, onde que no final do show, o mágico Simon Drake mata o Bruce Dickinson no próprio instrumento de tortura Iron Maiden, assim simbolizando sua saída definitiva na banda. Na boa, galera, recomendo muito vocês assistirem esse show por completo. É bem teatral e bem fodástico. Bom, como todos nós já sabemos, o Bruce Dickinson anos mais tarde voltou para a banda depois que o Iron Maiden passou por alguns apuros, mas a sua relação com o Steve Harris não foi mais a mesma. Tempos sombrios para o Iron Maiden estava por vir e os presságios já anunciavam essa nova fase, como por exemplo o produtor Martin Beard, que produziu todos os discos do Iron Maiden, se aposentou. Assim também, o artista Derek Riggs não foi mais chamado para fazer as capas dos discos. E também tivemos a saída do virtuoso vocalista Bruce Dickinson. E para completar o principal letrista da banda, o Steve Harris estava passando por um divórcio desgastante, fazendo o mesmo a se inspirar em letras mais sombrias. Nesse clima, em 1994, o processo seletivo e audições para o novo vocalista do Iron Maiden estava a todo vapor, com diversos candidatos para o posto, como o Michael Kisker, Joy Lynn Turner, Doug White, Steven Greenwich, André Matos e entre outros, eram candidatos que vários fãs estavam apostando. Mas todos esses candidatos cotados tinham características incomuns, que remetiam ao mesmo estilo agudo de Bruce Dickinson. Quis o Steve Harris trocar o estilo vocal para algo mais grave. E assim foi recrutado o até então desconhecido vocalista Blaze Billy, que pertencia a uma banda inglesa chamada Ophysbane, que acompanhava o Iron Maiden em alguns shows das turnês da década de 90. A performance de Blaze Billy no Ophysbane surpreendeu Steve Harris, que resolveu apostar nele para a próxima fase do Iron Maiden. Assim, confirmando a formação que iria gravar um novo disco no ano de 1995. Então, para preparar o lançamento do novo disco, foi lançado em 25 de setembro de 1995 o single Man on the Edge, inspirado no filme Um Dia de Fúria, estrelado por Michael Douglas, exibido em 1993. O single também foi lançado via videoclipe, rendendo críticas mistas sobre a nova abordagem do Iron Maiden. Então, preparando para o curioso lançamento do novo disco, em outubro, no mesmo ano, é lançado o décimo álbum de inéditas do Iron Maiden, chamado The X-Factor, com uma pegada mais sombria, desde a faixa de abertura até a capa do disco, com um edge mais realista, sendo necessária a criação de uma outra capa, mostrando o edge mais de longe, por causa da censura em alguns países. Apesar disso, o disco trouxe ótimas canções, como Sing of the Cross, e também o single acompanhado de mais um videoclipe, chamado Lord of the Files. Como vocês viram, além desse disco trazendo a capa, o Edge sendo condenado à morte pela cadeira elétrica, trouxe também ótimas canções, que por sinal, é um belo trabalho do Iron Maiden, porém, houve muitas críticas dos saudosistas, que ficavam comparando a voz de Blaze e Billy, com a de Bruce. Essas comparações seriam inevitáveis, e as críticas aumentaram muito durante a turnê do disco, quando Blaze cantava os clássicos da Donzela de Ferro, que nitidamente foram feitas, para o poder vocal agudo de Bruce, sendo necessário a banda tocar meio tom abaixo do normal. Apesar das críticas, a turnê do The X Factor passou pela primeira vez em Israel e na África do Sul, terminando em alguns países da América do Sul. Mesmo com essas críticas, o Iron Maiden estava planejando fazer um novo disco, só que dessa vez uma coletânea. Como o poder criativo de Steve Harris estava um pouco abaixo, devido a sua situação pessoal, o Iron Maiden então decidiu lançar uma coletânea, mas essa coletânea iria ter uma música inédita, talvez para incentivar a venda desse novo disco. Então, em 1996 é lançada a coletânea Best of the Beast, destaques para a capa do disco onde reúne todos os ads anteriores, e também pela música inédita chamada Virus, ou Vírus, né? A coletânea foi um sucesso e até hoje é a mais disputada pelos fãs e colecionadores, principalmente a versão de disco duplo. Já a música nova, o Virus, teve críticas mornas, mas mesmo assim é considerada um dos sucessos cantados pela fase de Blaze no Iron Maiden. Antes mesmo de lançar a famosa coletânea, o Iron Maiden estava com planos para lançar um jogo próprio, cujo personagem principal seria o Eddie, e o nome do jogo seria Eddie Hunter. Então, esse projeto começou a ser feito para lançar nos próximos anos. Enquanto isso, a banda estava preparando para gravar um novo disco. Inspirados no futuro jogo do Eddie e na Copa do Mundo de 1998, a intenção era juntar essas duas temáticas. Assim, nascendo o primeiro single, que na minha opinião é o segundo melhor videoclipe da banda. Estou falando da música The Angel and the Gambler, lançada em 9 de março de 1998. O single original tem 9 minutos de duração, repetindo diversas vezes uma frase sem desenvolvimento, girando diversas críticas. E dessa vez, eu dou muita razão. Mas muitos passaram a conhecer a música pela versão de videoclipe, que era mais curto e direto, e, sinceramente, é a melhor versão dessa música. Mas a grande maioria iria ter conhecimento da versão estendida de The Angel and the Gambler com o lançamento do disco Virtual Eleven, em 23 de março de 1998. Sendo o nome Virtual, a temática futurística e o avanço da internet, e o Eleven seria o 11º disco de inéditas da banda e também uma referência ao número de jogadores de um time de futebol. Já que o Steve Harris é um fã do esporte e queria aproveitar o hype da Copa do Mundo daquele ano para também vender o novo disco. O disco começa bem com a faixa Futur, que foi lançado como single, acompanhado de um videoclipe com cenas das partidas de futebol do Iron Maiden. Apesar da música de abertura, que é rápida e empolgante, realmente a canção The Angel and the Gambler foi um erro por ser estendida em intermináveis 9 minutos, comparado com o clipe super bem reproduzido. A sorte foi o sucesso repentino e improvável da música The Classman. Além de The Classman, um dos pontos altos das apresentações do Iron Maiden com o Blaze no vocal, também quero destacar a música Como Estás Amigos. Mesmo não fazendo sucesso, é uma ótima música para encerrar o disco, mas totalmente esquecida pelos fãs. Sobre o disco Virtual Eleven foi o pior desempenho em termos de críticas e vendagens? Boa parte dos fãs saudosistas não gostaram da nova abordagem do Iron Maiden, porém, na minha opinião, Virtual Eleven não é tão ruim se analisarmos o disco isoladamente, sem colocar o peso do Iron Maiden e discos emblemáticos na comparação. A turnê do disco na maioria dos shows teve críticas e vaias pela performance vocal de Blaze. Agora, junto a tudo isso, mais a recepção negativa dos últimos trabalhos, mais o desempenho de Blaze, principalmente cantando as músicas da fase de Bruce Dixon, e também fora o clima péssimo que a banda estava vivendo. Prova disso foi um show no Chile em que foi registrado em vídeo alguns fãs, entre aspas, protestando contra a apresentação da banda. E vimos então o Blaze e Steve confrontando esses tais fãs, entre aspas, novamente, com cenas lamentáveis. Era prova que as coisas no Iron Maiden não estavam indo bem. Como era de se esperar, tudo isso resultou na saída precoce de Blaze Billy, logo no fim da turnê de Virtual Eleven. Com a saída de Blaze no início do ano de 1999, o empresário da banda convenceu Steve Harris a chamar o Bruce Dixon de volta, que conseguiu consolidar ótimos lançamentos da sua carreira solo, que nessa época contava com o guitarrista Ader Smith na sua banda. Bruce Dixon entrou em negociação com Steve Harris e o empresário Ruth Melwood, e concordou em voltar para a banda caso o guitarrista Ader Smith voltasse também, fora outras pequenas exigências. Agora como cesteto contendo três guitarristas, coincidiu com o lançamento da coletânea Edge Hunter, para promover o jogo de mesmo nome, acompanhado com um disco duplo das melhores músicas da banda eleita pelos fãs. Vale destacar a faixa bônus War Child, regravada em estúdio com a voz de Bruce Dixon. Pois até então a gente só tinha ouvido ao vivo. Sobre o jogo Edge Hunter, eu fiz um vídeo específico falando sobre esse game, só que eu fiz bem dos primórdios do canal, lá em meados de 2014. Vou deixar o link em algum lugar no vídeo para vocês conferirem, mas eu peço desculpa desde já pela qualidade do vídeo, já que era no começo do canal. Peço que vocês relevem, beleza? A turnê de Edge Hunter foi pequena, mas serviu para testar a nova formação, e assim consolidar de vez a volta de Bruce Dixon e Ader Smith no Iron Maiden. Mas eu vou continuar essa trajetória no quarto episódio dessa série de vídeos sobre a biografia do Iron Maiden. Então galera, é isso. Quero convidá-los a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o like para fortalecer, para mostrar para essa plataforma que esse vídeo é relevante e recomendar para outros amantes do rock. Beleza? Compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Críticas, sugestões de vídeos e observações nos comentários com a devida educação. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e tchau! 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 Obrigado.